Gente, eu não acredito que eu vou fazer isso. Por favor, já curte esse vídeo, porque vocês não estão entendendo como eu tô suando. Oi, gente! Bom, vocês viram no título, né? Vocês já sabem o que eu vou fazer hoje. Tô muito ansiosa. O problema não tá sendo nem perder o comprimento do cabelo, sabe? Eu não sei explicar o problema aí. É que eu não sei como vai ficar. Ah, eu tenho algumas inspirações, só que eu não sei se vai ficar desse jeito, né? Eu tenho... eu separei as coisas aqui, gente. Eu tenho uma faca, uma tesoura que diz o Gabriel que tá cega, e inspirações do Pinterest. É isso que eu tenho. E muita coragem, gente, porque o tamanho que é o meu cabelo... Eu, antes de lavar, eu gravei uns vídeos mostrando como ele tá agora. O Gabriel tá aqui pra me ajudar. Normalmente eu vou precisar da ajuda dele em algum momento. Mas eu vou tentar fazer tudo sozinho, porque eu realmente quero fazer sozinho, sabe? Quero cortar. Bom, então... Eu vou pentear o cabelo primeiro. Não vou passar nada nele, nenhum creme, nada, nenhum spray. Vou só pentear ele, sem nada. E aí eu vou definir o tamanho que eu quero. Eu acho que eu nunca lavei o cabelo tão rápido na vida. Porque eu tô muito assim, vocês não têm noção. Tem tanto tempo que eu tô querendo já fazer isso. E eu já sei que vão surgir um milhão de perguntas. Falaram, mas por que você fez isso? Gente, não tem explicação. Quando você cansa de um negócio, não tem o que fazer você querer continuar, sabe? E uma coisa engraçada, uma coisa muito engraçada que eu percebi hoje, é que eu corto meu cabelo curto a cada sete anos. Eu cortei a primeira vez ele em 2010. Cortei bem assim no ombro, eu era bem pequeno, eu tinha uns seis anos. Depois cortei em 2017. E vou cortar agora, em 2024. Vim aqui pra trás pra vocês verem, mais ou menos, o comprimento. Olha esse, gente. Nossa, tá muito grande. Já foi maior, né? Mas enfim, é grande pra cortar. Bom, tá penteado. E agora eu vou dividir ele no meio certinho. Gente, por favor, já curte esse vídeo. Porque vocês não estão entendendo como eu tô suando. De nervosismo. Como eu quero fazer um corte em camadas, eu vou jogar ele todo pra frente. Só que quando joga pra frente, o cabelo fica todo, tipo, desigual, sabe? E eu queria ter o comprimento pra, se eu for doar ou vender, sei lá, pra ele tá certinho. Então, primeiro eu quero definir o tamanho. E depois fazer as camadas. Aí eu vou amarrar duas xuxinhas. Geralmente tem que amarrar uma aqui em cima, né? Mas não vou amarrar não. E... Então eu vou amarrar essa xuxinha aqui em cima. E uma xuxinha no comprimento. Pra quando... Quando cortar não cair, né? O cabelo. Lembrando que isso não é um tutorial, tá, gente? Então... Não imitem o que eu tô fazendo. O cabelo me fez ajustar, né? Um pouco mais pra cima. E é isso, gente. Aí eu vou cortar. Meu Deus, agora ele é fome. Agora eu não tenho mais nada. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, olha aí. Meu Deus, olha aí. Gente, não ficou certinho? Ficou bem torto, aliás. Mas... Mas... Porque eu tava cortando sozinha, né? Enfim. Olha, meu Deus. Ficou muito curtinho. Esse doido do pescoço já passou? Hã? Dá diferença? Dá, dá muita diferença. Vai, deixa eu arrumar esse jogo pra frente. Gente... Ficou bonito, eu gostei. Ai, vai. Meu Deus, que louco. Ai, que eu sou ansiosa. Eu quero ver pronto o ano, hein? Meu Deus. Gente, meu Deus. Estou me sentindo outra pessoa. Meu Deus, que loucura. Meu Deus. Bom, gente, agora o Gabriel acertou, né? Que eu cortei meu torto. Enfim, agora eu vou acertar. Eu vou dividir aqui do meio até atrás da orelha, dos dois lados. E vou amarrar. Enfim, vou dividir e aí depois eu mostro pra vocês como que é a amaração. Agora a gente dividiu aqui. Aí é mais ou menos isso daqui. É... A gente nunca... Eu nunca fiz esse corte, né? O Gabriel também não. Então, nós dois estamos indo pelo que vimos na internet. Eu espero que fique do jeito que eu quero. Mas eu acho que é assim. Tem que amarrar aqui. Amarrar bem aqui em cima. E aí cortar a quantidade que você quer, né? Das camadas. Isso aí, a quantidade vai depender de como você quer as camadas, né? Mais baixas. Mais altas. A gente tá fazendo tudo assim, ligando pra mãe do Gabriel e perguntando. Porque ela tá guiando a gente. Enfim, agora... Vou pentear aqui e amarrar. E aí o Gabriel que vai cortar agora. Bom, a gente ficou assim, ó. Tipo, esse bem amarrado aqui na frente. E esse aqui atrás. Só espero que dê certo. Só espero que fique bonito. Bom, a gente, vou molhar. Aqui, porque já tá seco praticamente. Hã? Não, tá no banho e falo. Não. Vou molhar lá no banheiro. Não tem o banho e falo. Olha, a gente tá fazendo literalmente na cara e na coragem, viu? Porque eu não sei se isso aqui vai dar certo. Não sei se vai ficar bonito. Só espero não ter que consertar o cabelo. No cabelo, né? Vou cortar essa quantidade aqui, ó. É, isso aqui não tira muito do comprimento, eu acho. É mais pra fazer as camadas mesmo. Ai, tô com medo de tirar. Gente, se deu errado... Olha, esse vídeo pelo menos tem que... Tem que bombar, viu? Porque tem que ser entretenimento pra alguém, pelo menos. Pra hora da verdade. Deixa eu ver no espelho. Nada. Amarra de novo a frente e amarra fora de fora. Gente, simplesmente não deu certo. Aquele cabelo que a gente cortou, não sei o que aconteceu. Eu não sei de onde que ele saiu. Porque o cabelo tá aqui, inteirinho. Não fez as camadas. Então eu vou... Eu vou juntar ele, né? Vou tentar fazer um corte só. Agora. Porque eu vi várias pessoas fazendo um corte só, né? Igual a sua mãe tinha falado pra gente jogar só e jogar pra frente. Uma vez só. E fazer. E aí, vamos tentar, gente. Porque eu quero camadas. Meu cabelo não pode ficar assim. Blocão. Porque senão eu vou ficar... Gente, vai ficar muito esquisito. Vai ficar muito esquisito. Amarrei aqui de novo. E... Quer dizer, arrumei, né? Agora eu tô amarrando. E vou cortar mais uns dois dedos. Dois dedinhos. Mas eu não sei se vai dar certo. Molhei mais um pouco. Porque ele tava secando. E... Aí agora a gente vai cortar. Ai, meu Deus. Gente, tô torcendo tanto pra isso dar certo. Vocês não tem noção. Pode cortar aqui, assim. Vou cortar aqui. Vai ficar uns... Três dedos. Três dedos. Três dedos. Pra fazer isso aqui? É. Aí agora o Gabriel vai fazer, tipo... Dar uma desfiadinha assim nas pontas. Sabe? Dar umas picadinhas. Pra não ficar tão reto. E aí agora... Tá verdade, gente. Isso não deu certo. Agora eu não vou cortar mais. Só volta seco. Assim, não vou... Hã? Só volta seco agora. Não, eu vou cortar franja ainda. Não. Volta escofar... Escofar... Volta pronto. Não, eu vou cortar ainda. Não, mas volta pronto. Não, eu vou cortar a franja. Tem ninguém que sabe da franja. O povo quer saber do cabelo. Não, eu vou cortar a franja. Ah, agora ficou. Ficou. É que eu glútei vocês. Nossa, que esquisito. Como é? Gente, que estranho. Meu Deus. Nossa, a câmera aqui não tem. Não, não. Quero tudo ir pra ver esse cabelo escovado. Dá pra você ir logo. Eu também tô. Ah, mas eu tenho que ir de ansiedade, velho. Bom, gente. Minha ideia de franja também eu vou deixar aí. Umas fotos que eu usei como inspiração. Eu acho que tem que fazer assim, primeiro. Eu vi alguns vídeos, mas todos eram muito confusos, então eu não entendi nada. Eu vou fazer o quê? Vou virar, né? Assim. Aí eu vou cortar aqui só por segurança. Cortei bastante, ó. Só por segurança, mas eu cortei um pouco mais embaixo. Aí divide no meio. Ó. Dividi no meio, né? Meio, mais ou menos, né? Agora sim, eu dividi no meio. E aí, vou fazer assim. Tipo, vou pegar essa parte e levar pra cá. E essa parte levar pra cá. Assim, olha. Assim, mas é só explicar, né? Mostrando. Aí corto reto, eu acho. Lembrando, gente, que se eu tivesse cabelo alisado, eu nunca teria coragem de fazer isso. Porque eu acho que não fica bom pra cabelo alisado. Ó. Peguinho cortado. Que legal, ó. Aí vem fazendo o degadezinho assim, ó. Aí agora, pra ficar mais curtinho do jeito que eu quero. Eu venho aqui, ó. Que ficou... Dá pra ver que ficou meio entondado aqui. Eu venho no meio. No meio não. Eu venho aqui, assim. E puxo mais um triângulozinho de cabelo. Aí separo essa parte. Aí puxo mais um triângulozinho de cabelo. E separo essa parte, ó. Aí fica só o triângulozinho do meio, né? Pode ajeitar direitinho aqui. Pelo que eu vi, essa parte aqui eu corto um pouco mais. Tipo assim. Acho que uns dois dedos, sei lá. Eu boto pro lado de novo. Aí eu faço o degader nela, sabe? Gente, isso não é um tutorial. Por favor, não façam o que eu tô fazendo. Porque eu tô assim. Sabe? Tipo, o céu é o limite pra mim agora. Hoje. Todas as vezes que eu quis brincar com o meu cabelo e eu não tive coragem, eu tô fazendo agora. Se isso daqui der errado, gente. Vou me prender um mês dentro de casa. Não, não posso que eu tenho que trabalhar. Gente, acho que terminei. Pois é, acho que esse é o meu novo cabelo. Vou finalizar ele. E aí eu venho mostrar pra vocês. Adorei. Adorei, gente. Adorei. Sério, pelo que eu tô vendo aqui, eu gostei. Eu acho que eu vou coisar a franja mais um pouco. Porque tá vendo que ela tá meio... Parece ter um degrau aqui. Não paro de cortar. Vou finalizar o cabelo agora. Não vou finalizar com vocês, mas aí eu vou mostrar daqui a pouco como ficou. Muito bom. Gente, terminei. Meu Deus, olha isso. Eu adorei, mas... A única coisa que eu tenho a dizer é que eu queria ele em mais camadas ainda. Queria ele com camadas mais altas, sabe? Mas eu não sei como fazer isso. Eu acho que nesse caso seria realmente em salão. Sei lá, mas pra mim ficou lindo. Sim. Vocês não têm ideia de como faz tempo que eu quero cortar esse cabelo. Meu Deus, tá me sentindo eu. Eu não tô me sentindo outra pessoa. Tô me sentindo eu, sabe? Tô me sentindo bem. Não vou mentir, tá? Achei que fosse errado. Mas... Deu muito certo. A única coisa que eu tenho a dizer, né? Como eu falei, é que eu queria que ele tivesse mais camadas ainda. Eu queria que na frente um degradê. Mais degradê, sabe? Da altura que eu queria, né? Que eu falei no começo. Perfeito. Perfeito. Tô muito feliz, sério. Muito feliz mesmo. Estou me sentindo realizada. Que dificuldade de fazer em casa. E o meu cabelo. Ó. Gente, papo sério com vocês. Isso daqui poderia ter dado muito errado. Então, por favor, deixa um comentário pra mim. Por favor, pra me ajudar. E curte o vídeo também, por favor. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E do meu cabelo novo. Tanto quanto eu gostei. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Agora eu vou trazer mais vídeos com meu cabelo novo. E... Ai, eu tô muito feliz. Enfim. É isso, gente. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Ativem o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Beijo. Tchau. 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 Tchau.